E agora vamos dar espaço para a solidariedade. Olha, 15 conselhos regionais e ordens de profissões regulamentadas de Sergipe se uniram para realizar um gesto de amor. A ação resultou em mais de duas toneladas de alimentos que foram doadas para instituições. Esta é a segunda entrega realizada pelo Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas de Sergipe. Das cestas básicas arrecadadas através da campanha Contra a Fome, conselhos de atitudes solidários. São 15 conselhos regionais de classes em Sergipe que participam da campanha solidária A Dor da Fome. Foi uma mobilização entre os 15 conselhos de classe que estão aqui presentes, civil social, odontologia, vários conselhos, não gostaria de deixar nenhum em falta, que reunidos, lançaram essa campanha e a sociedade abraçou. Nós gostaríamos de agradecer a sociedade que contribuiu financeiramente e também aqui com a empresa que nós estamos entregando hoje, porque a cada cesta básica que nós comprávamos, a Fasoto entregava uma a mais. Então, com isso, nós conseguimos atender a 11 instituições. A campanha abrangei todos os conselhos, todos os profissionais, e foi doado mais de duas toneladas para 11 instituições. Hoje, por exemplo, vai ser cinco instituições que vão receber e a gente está fazendo isso em prol da sociedade. O objetivo final dessa campanha é aqueles que serão os beneficiados, né? Num período como esse da vida de algumas instituições que se reduziram suas doações, por que não nos envolvermos nessa campanha que é tão importante e que com certeza vai alegrar as pessoas que vão receber as cestas e vão poder ter alguns momentos de alegria. A importância dessa campanha é porque o momento que nós estamos vivendo é um momento que a gente precisa desenvolver em cada um de nós essa habilidade de sermos mais altruístas, de sermos mais seres humanos. Precisamos realmente sentir mais, ao invés só de racionalizar. Esse é o momento, é o momento que pessoas estão passando fome e que a gente, essa campanha, ela se somou a outras campanhas que estão acontecendo e que aconteceram em meio a essa pandemia. A FASOLTO também é parceira das instituições e também duas cestas básicas. Foi uma parceria já feita com várias instituições e a gente contribui bastante com o momento que nosso país, nosso estado está vivendo. Na primeira entrega realizada pelos conselhos, foram beneficiadas seis instituições. Agora chegou a vez de outras cinco receberem as doações. Asilo Santo Antônio em Estância, Associação de Apoio a Adulto com Câncer do Estado de Sergipe, Grupo Espírita Trabalhadores do Bem, Externato São Francisco de Assis e a Cufa, Centra Única das Favelas de Sergipe. Representantes fizeram questão de agradecer a ajuda. São 200 famílias atendidas e esse mês a arrecadação caiu um pouquinho. A gente ainda não conseguiu ainda fechar as 200. Creio que com essa ajuda mais um pouco. Nós estamos hoje atendendo a 65 crianças em situação de vulnerabilidade social. Atendemos também as mães na necessidade mais urgente. E há 230 famílias que são cadastradas e mensalmente a gente está distribuindo cestas básicas graças à ajuda de tantos corações generosos que nos procuram e nos fornecem alimentos, material de limpeza, produtos de hortaliças. Então tudo para nós é bem-vindo, porque o aproveitamento é 100% para aliviar a fome de tantas famílias, sobretudo nesse tempo pandêmico. A população que a gente assiste é muito necessitada, muito carente. Então um momento desse é muito gratificante para a gente que faz esse trabalho poder estar reforçando as nossas doações para poder atender a todos que lá chegam. Então...